Sério, olha pra mim, olha pra mim, escute, senta risada, aí que serinha, assim, bigode, sem nada, olha pra mim, sério, como macho, como macho. É que tem uma da gola, faz a rama do vá. Mãe, deixa eu contar dessas podas um pouquinho. Ela veio pra onde? Quem? É, a menina. Mandou levar a janta pra ela, pra quem? Vai abrir o áudio agora? Hein? O quê? Vai começar a abrir áudio agora? Nada, tá tendo um papo aqui com a senhora, falando dos seus podes de antigamente. Lembrar dos seus podes de antigamente. Fez muita coisa de errado, minha senhora? Tudo certinho? Meu avô, já lhe deu um pau alguma vez? Hein? Fez sua cara, me respeite, rapaz, papai. Fez que eu fico um negócio de sua cabeça. Meu avô, minha amiga. Amor da peste. Olha. Nem amor da peste não, falei meu avô, minha amiga, seu pai. Foi o que o papai fez. Rapaz. Papai é um homem, rapaz. É o que, mãe? É o que, mãe? Hum. Vou ver uma pedra, mãe. Quem é enforcado de noite, mãe? Pai. Mas será que quem já morreu vem enforcar ninguém, mãe? Não é isso, mãe. Não é isso, mãe. Mãe, pelo amor de Deus. Não é isso, mãe. Já viu quem morreu vem enforcar ninguém, mãe? Agora, agora, eu tô ligado, doente seus pôde. A gente tem que tratar com o pudo aqui, com o pudo, da sua cabeça. Você tá vendo ela que eu vou arrumar uma galinha. Bavo teu dedo, nada curto de ninguém, nem a puta de ninguém. Ah, só roubar, homem. Não, eu tô achando em diálogo. É ruim. Ai, é ruim. É ruim, cara, filha de... Posso contar um pouquinho, mãe? De mim, não. Vai pra lá. Não quero, não. Eu ia estar me fazendo raio. Não, não. Sabe o que foi que eu vi em cima de Deus? Mãe, é a sua fama. Mãe, mandou um abraço pra senhora. Oi, que ignorância. Vera, mãe. Ela disse que vai vir aqui pegar a face. Agora, disse só que é do que a senhora plantou. Ela disse que vai buscar do coentro que a senhora plantou, do afasto que a senhora plantou. Mãe, mãe. Mãe, mãe, é sério, sério. Olha pra mim, olha pra mim. Escute, senta risada. Aí que serinha, assim, bigode, sem nada. Agora, olha pra mim. Sério. Como macho, como macho. É que tem uma da gola, faz a mão do vá. Mãe, deixa eu contar dos seus podes um pouquinho. O podes aí, porque eu passei de mim, de mim, de mim, de mim. Eu tava ficando brincando uma hora de relógio. Soaram o burro. É ruim. Meu avô, meu avô, meu avô, já quebrou. Você era no pau uma vez. Eu disse que meu pai quer. Eu disse que meu pai quer. Se respeita, tenha vergonha, meu pai. Meu meu Deus. Olha e coelho, não fala. Me tá ficando. Tá conversando mais que aí, mãe? Com você, aqui. Olha. Oxi, para, mãe. Olha. Gente. Sai daí. Oxi, ele já fez, não? Deixa eu falar, mãe. Deixa eu falar. É sério, é sério. É sério. Ô, mãe. A senhora já atendou capoeira quando era nova? Nada de capoeira. E porra de nada, não. Eu fiz, não. Cala, Hebe. Você acredita que sua avó atendou capoeira quando era nova? Mentira. Eu acredito. Aí. Hebe, tem a sua mala, ocupador de cabra. Eu vi a foto. Eu vi a foto de quem? Eu vi a foto de quem? Eu vi a foto de um pulo. Quem dá de calcinha? Não. Oxi, xi. Eu vi a foto. Oxi, vai, mãe. Não, eu não faço. Repare, mãe. Repare, mãe. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Você viu? Fica ali, mãe. Você fica ali, 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 ali. Tá com medo dela, é? Era de pegar, não solta mais nunca. Ela pegou o clínico. Aquela subunha, não guarda, não solta mais. Quem você viu de... Lembra de pegar um pouquinho? Aí, tá bom, tá bom. Quem você viu de caçola? Ela. Uma foto dela, vem? Repare, mãe. É, já. Não, não, não. E vai beijar a vó, é? O quê? Estamos indo agora de café de Palmeira. Palmeira está no caso de papel. É palmeirense. Você é o quê, Calébinho? Palmeira. E manhã, você tá esperando que tem, manhã? Já. Manhã? Eu não consegui de caralho de nada. Vai ficar mentindo. Quem estava nua, sem caçola, Eu sou a sua mãe. Hoje, não foi nua sem caçola, não. Mas de caçola, mas de calcinha. Eu vou usar a irene. Não, porque fica aqui de palo na cabeça. Eu mentirinho da Ravim. Eu nunca me corrompo. Eu não sei. Vai, ela fura a sua testa, vai. Vai ser com a sua avó. Você sabe que ela não bate bem do juiz. Ela tem um remédio controlado. Corteada. Vai, mãe. Vai, mãe. Eu, 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 eu. Aí. Ele não parou de telefone, não, mãe. Vai fazer cirurgia, mãe. Eu não posso tirar. Vou parar. A minha de clínica é sua, mãe. Quer vir um vacar de ônibus pra morar. A sorteirinha do que, mãe? Do sertão, hein? Ô, mãe. Aqui é, velho. Ei. Agora é sério, 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 sério. Mãe. Ei. Mãe. O seu ditado tá pegando, minha galera. Mãe, como é o ditado? É bom, viu? Não é? Como é, Dini? Diga aí, mãe. Como é, deve falar? É bom, viu? Galera, tchau, tchau. Deixa essa mulher hoje aqui, que ela hoje, ela não tá muito bem, não. Ela foi fazer uma promessa. Aí. Até foi mal, mãe. Você quer que eu quebra esse celular? Você não vai fazer promessa, não, mãe? Ela só diz que subiu o lolé uma vez de joelho. Eu não sou você que sai lutar aqui, pra ser gostoso de joelho lá. Que dia, mãe? Ô, mulher mentirosa, Duca. Para, mãe. Ainda foi brincadeira antes. Mãe, sabe disso que já subiu aquele lolé de joelho, mãe? Gente, vai eu fazer um vídeo com mãe lá no lolé. Eu e ela. Mas, ei. Se eu falar, senhora, peraí, peraí. Ó, escute, escute. Vai pra mim. Ela tá com sono. Mãe, sério, sério. Vai pra mim. Oi, sou fã da senhora. Seus fãs que gostam da senhora. Olha, mãe, vai. Olha, tá importante. Ela do cacete. Mãe, agora tem fã. Ô, mãe. A senhora não era assim, não. Famosa, né, mãe? A galera, a galera vem na rua e fala. Cadê a esposa de Tiringa? Tá grávida, ó. A mulher dele. Ou a filha dele. Rapaz. Eu digo, o senhor dele. A raposa de Tiringa. É a filha dele ou a mulher dele. Viu? Mas os caras... Ele me respeita. Diga, ele tem a vergonha na cara? Me respeita. Fica brinco de perguntar, Zé Ramundo. Vá se arrombar a bolsa dele dele. Ó, venha pra cá. Vem. Mas não pode falar assim, não. Cala a boca, Zé Ramundo. Você duvida ou quebra o celular? Eu tenho culpa. Porque os pessoal fala disso com a senhora. O primeiro safado é você, Zé Ramundo. Quem colocou o apelido da senhora foi a Herbert, mãe. Que botou esse apelido da senhora. Aí os cachorrinhos que mãe tá criando. Mãe é da leite, esse cachorrinho aí. Mãe bota ele todo dia pra dormir. Eu vou dar o corpo e cai que você não cuida. Eu vou dar quem quiser. Aí. Deus é macho. Daqui ao lado aí, né? Aí, aí. Vê esse cachorro quieto mesmo. Ô, guerreiro, vem aqui, guerreiro. Guerreiro. Guerreiro, vem aqui, guerreiro. Vem aqui, nego. Seu avó disse que você tá fedendo. Seu avó. Seu avó disse. Meu cachorro tá fedendo. Mãe, mãe, você era mentirosa, mãe. Meu cachorro tá fedendo, não, mãe. Mãe, vai, mãe. Você não é louca? Oxi. Ele gosta da senhora, mãe. Ele gosta da senhora, vendo? A senhora volta atrás, ele não gostava da senhora. A senhora cuida dele. Mas ele come no prato da senhora. Come no seu prato. Vê, tio. Agora. Agora, falar a verdade, só sai dali agora quando a senhora for. Quer apostar? Ô, guerreiro. Guerreiro, vem cá. Vem cá, vou falar com você. Vem cá. Vem aqui. Ei. Sua avó dá comida a você? Sua avó? Você, hein? Vai lá conversar com sua avó, vá. Solta o facão. Valeu, galera. Aí, vocês aí, aí, que perguntaram pela minha tiringa, perguntou se ela tá grávida. Tá, não. Minha mãe não gosta dessa brincadeira, não. Vou avisando logo. Que ela não gosta desse tipo de brincadeira. Valeu? Valeu, galera. Tchau, tchau. Deixa o comentário aí. Mãinha, manda a galera se inscrever no canal. Não, não. Mãe, vai se inscrever, não, mãe? Não. Meu Deus do céu. Mãe, como é que ele faz pro nosso canal crescer, mãe? Ih, cresceu sequisa. Pra nós enricar. Hum. Já tá recebendo o quanto? De quanto, minha amiga? Não, Júlia. 50 centavos por mês. Ai, eu vou ficar aqui, vou ficar pegando a imagem. Fica aí, fica aí. Quero pegar a imagem bonita de vocês tudo aí. Vai pra cá. Vai pra cá. Aí, deixa assim. Ô, Júlia, foi o que você disse, Júlia. Chama o cachorro pra lá. Chama o cachorro. Chama-me direto, mãe. Fica lá. Valeu, galera. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.